Tá começando a última luta da noite, cara, a luta que todo mundo tá esperando, essa aí, ó, essa vai ser cacete, é a última luta, a esperada, e aí, aí, aquele de vermelho disse que ia arrancar a cabeça desse aqui, vô, vamos lá. É o Mike e o cachorrão Pitbull aí, ó, o de azul, olha. E aí, ó, é a luta mais esperada, é do momento aí, é do evento, fechando com chave de ouro, fechando o evento, é a última luta, fechando o evento com chave de ouro. O cachorrão Pitbull vs. Mike. E aí, galera? E aí? Eu não vi não, vai também, tá, né? E aí, cara, o bicho tá pegando, cara, ó, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando aqui, galera. Rapaz. Cara, é a luta do momento aí. Os dois nunca se pegaram. Sempre os dois queriam se pegar e nunca tentou se pegar, conseguiu. E aí, por favor, vamos lá, vamos lá. O Mike, oi, 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 oi. Pitbull. Pitbull, galera, pra quem não tá sabendo aí, é o Diazul, vô. E aí? O Mike tá com o soco frato na puta. Não tá? Bora, 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 bora. Opa! E terminou o primeiro round, galera, aí, ó. Primeiro round terminou. E aí? A luta do momento, a melhor luta do momento aí. Cachorrão Pitbull versus o Mike, hein? Uhul! É isso aí, galera. Vamos ver aí, ó. O que é que vai dar aí nessa luta aí, viu? Terminou o primeiro round. Vamos pro segundo round agora. Começa o segundo round. Vamos lá pro segundo round, hein? Vamos ver o que vai dar, galera. Bora, Mike. Se solta aí, Mike. Se solta, Mike. Galera, não deram um tempo aqui porque tá... Tá molhado. Aí terminou escorregando. Bora, Mike. Olha, 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 olha. Olha por aí. Olha. Olha. Entrou, 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 entrou. Essa do eu. Olha. Se solta, Mike. Se solta, Mike. Porra, Mike. Rapaz, cachorrão Pitbull tá massacrando o Mike aqui, cara. O cachorrão Pitbull tá massacrando o Mike. Rapaz. Olha. O Mike parece que tá molhado, o Mike. Tá molhado, cara. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Boa, Mike. Tira. Melhor luta do momento, cara. Aqui o negócio bagulho tá doido aqui, viu, gente. Olha. Bora, caia. Bora. O cachorrão Pitbull tá massacrando o Mike. O Mike disse que ia... Ia maciar a carne do adversário dele, mas não tá não, cara. Quase cai. Rapaz. O soco quase pega no juiz. O soco quase pega no juiz. De novo. Galera, o negócio aqui tá pegando, galera. Rapaz, o negócio aqui tá bonito, cara. Bora, Mike. Bora, Mike. Se solta, Mike. Mike, se solta, cara. Ô, cachorrão Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, Mike. E termina o segundo round. Melhorou, melhorou. O negócio tá se soltando. Galera, aqui é o parceirão aí, ó. Que ganhou nesse instante a penúltima luta aí. Foi com ele aí. E o cara detonou aí. No primeiro round ele detonou o cara aí. Ali é o Mestre Salim aí, ó. Pra quem não conhece o Mestre Salim, aí é o Mestre Salim aí, galera. Mestre Salim aí, ó. Fazendo aí a sua... Apoiando aqui o evento aqui. É isso aí, galera. E aí, ó. Tá torcido aí, todo mundo aí, ó. E é isso aí. Vamos junto, galera. Vamos pegar agora o segundo round, o terceiro round. Terceiro round, galera. Começa o terceiro round. Vamos. Eita. Pega a primeira de chance. Terceiro round aí. Terceiro e último round. Bora, Mike. Cachorro pitbull versus Mike. Aqui no campeonato de boxe. Tá todo vapor aí. A luta do momento, galera. A luta do momento aí, ó. Fechando com chave de ouro aqui o campeonato aí. Essa juasfera aí, ó. E aí, ó. E aí. Bora, bora. Bora na trocação. Bora na trocação. Vai, pitbull. Vai, pitbull. Na trocação aí. E aí. Epa. Eita. Rapaz, o negócio tá bonito aqui, galera. Show de bola. A luta do momento aí tá fechando com chave de ouro aí. Topada aí, cara. Rapaz. Bora. A luta que todo mundo esperava, ó. A luta que todo mundo ficou esperando aqui. Mike tá valendo a pena, cara. Ah, porra. Topada aí, ó. E o Mike tá massacrando ali o pitbull. Galera, o negócio aqui tá... O negócio aqui tá pegando, galera. Tá bravo. E aí, o que é que você diz aí, bogueiro? Dá a luta aí. Tá gostando? Melhorou um bocado, melhorou. Melhorou. Dá a segunda pra terceira, melhorou um bocado. Melhorou? É isso aí. É o grande salinho aí, ó. Começando novo aí, ó. Bora, não para, Bahia. Tá acabando. Bora, três homens. Aê, eu saí, meu amigo. Eita, caraca, que ra... Meu amigo. O Mike veio com tudo agora, parecendo um trator besteira em cima do pitbull. Acertou no juiz, hein? Agora, 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 agora... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bora, Bahia. Bora, Bahia. Bora. Vai, vai. Espera, o... O negócio tá pegando aqui, galera. Bora, né? Olha. 10 segundos. 10 segundos, bom amigo. 10 segundos, bora. Vai, Bidimu. Bora, mano. É, mora. É isso aí, galera. E... Caralho. Rapaz. E o negócio aqui tá louco, cara. Show de bola. Mano, pancadaria total. E... Topado. O Mike, no terceiro round, parecia um trator besteira em cima do pitbull. Só que o pitbull, cara, é topado aí, ó. Tava em cima do... Do Mike aí com força, meu amigo. Pitbull. Valeu, meu guerreiro. Ah, é o pitbull aí, ó. É... Isso aí, cara. Vamos ver quem levou essa. Vamos ver quem tava quem levou essa. E é isso aí. Pitbull versus o Mike. Rapaz. Foi a luta do momento aí que todo mundo esperou. Mas... Foi merecido aí. Foi, valeu a pena, ó, cara. Valeu a pena. É... 11h54, terminou agora a última luta. Cara, mapou total. Show de bola. Vamos ver aí quem... Achou. Vamos ver quem achou essa luta. O Mike, o pitbull. A luta do momento. É isso aí. E por... Decisão dividida, a vitória vai para o corner azul de William Pitbull. Ganhou, galera. O pitbull ganhou. Rodrigo Luz com a mão entrega a verdade. Rapaz, o pitbull ganhou, galera. É aí. O que você disse? Foi certo, foi certo. O pitbull... Já tá desafiando. Já tá desafiando pra revanche. Próximo evento, revanche dele, dos dois. É isso aí. É, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Se inscreve no canal e dá aquele joinha aí, viu? Beleza, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.